Vale Shop TV aqui na Samir Móveis de Colchões e atenção, tem promoção imperdível pra você, conta aí Samir. Tem bastante promoção, Adesilho, produtos da pronta entrega, tá? Vamos começar com essa mesa de madeira maciça com 6 cadeiras, 10 parcelas de 239 reais. Espetacular, mas tem mais ainda Samir. Guarda-roupa pronta entrega MDF 100%, 10 parcelas de 249 reais. Sensacional, a última promoção agora é pra fechar mesmo, pra acabar, conta Samir. Guarda-roupa de madeira maciça, 4 portas, 10 parcelas de 489 reais. Passa aqui pra conferir, porque tem muito mais ainda. Onde, Samir? O endereço fica na rua Siqueira Campos, número 140, o telefone 3921-8436. Tá esperando o que, Samir? Móveis de colchões? Vem conferir.